Gente, e eu aqui, né, começando a gravar esse vídeo pra vocês e vendo que o meu cabelo está enlouquecido, ó, tá sim. Também, né, com o tufão ligado. O tufão, gente, pra quem não sabe, é o apelido carinhoso que eu dei pro meu ventilador. Porque enquanto não instalaram o ar-condicionado aqui no estúdio, eu tenho que usar o tufão. E o tufão é aquele ventilador, gente, que arranca a peruca até de quem usa Superbond. Porque tem gente que cola a peruca com o Superbond, então esse daqui arranca tudo, meu povo. Mas, enfim, bom, deixando essa besteira de lado, eu quero convidar você a conhecer os 17 perfumes que eu usei em 2017 e que me renderam muitos elogios. Porque, gente, eu usei muito perfume em 2017. Só que eu presto muito atenção naqueles que sempre se destacam nesse quesito de elogios. Isso mesmo. E nesse vídeo eu venho compartilhar quais foram os mais, né, aqueles perfumes que mais me renderam elogios nesse ano. Então não esqueçam de quê? De cravar seu dedo no joinha. Compartilhar esse vídeo. E eu quero te ver lá no meu Instagram. Vão lá fazer parte da família? Vou deixar, ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, tá bom? Então vem comigo, que eu quero que o vídeo fique desse tamanhinho. Bom, vou abrir esse vídeo, gente, com um que talvez vá surpreender muita gente aí do outro lado. Porém, eu acho que não deve surpreender, não. Porque ele é excelente. Tem boa fixação. E eu gosto muito dele. E ele é delicioso. Na minha pele, se comporta muito bem. Tanto é que ele está nesse vídeo, que é um maravilhoso bambu oriental da Marrogane, que é um banho concentrado. Gente, esse banho concentrado é praticamente um eau de toalete. Porque fixa como uma delcolônia na minha pele. Maravilhoso. Esse daqui já foi, né, backup maravilhoso. Bambu oriental, banho perfumado, ou banho concentrado perfumado de dona Marrogane. E agora vamos ao próximo, que é de dona Natura. E dona Natura chega chegando com o digníssimo, essencial, supreme. Ele não poderia ficar de fora, gente, porque eu uso muito e automaticamente recebo muitos elogios. E agora vamos ao próximo. E é de dona Avon. E dona Avon também não ia ficar de fora, porque eu uso bastante. E foi um maravilhoso por Blanca My Essence. Delicioso, delicado, mas na minha pele, com boa fixação e me rende elogios. E agora vamos ao próximo. Esse daqui é um importado que me rende muitos elogios. Sensueli de Rochaz, da marca Rochaz Paris. Gente, é um floral clean, elegante, muito gostoso, fresquinho, que eu recebo muitos elogios. E vamos agora ao próximo, que é de dona Eudora. E dona Eudora chega nesse top com o perfume que foi lançado recente, mas já me rendeu muitos elogios. Velvet Exclusive, diferente, gostoso. Na minha pele, ele age de uma maneira que realmente chama a atenção positivamente. E vamos agora ao próximo. Esse daqui é de dona Bote. Foi lançado recente também, mas já me rende muitos elogios. E na minha pele, ele fica delicioso. Lodelili, delicinha, gostoso, floral bem suave, bem gostoso. E que na minha pele, fica uma delícia e me rende muitos elogios. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, eu comprei mais por conta de coleção. Sabe coleção? Só que, gente, quando eu cheguei na loja, experimentei, foi paixão. E ele é diferente. E ele me rende muitos elogios. As pessoas nem acreditam quando eu falo que ele é um 212 VIP. Esse daqui é a versão Wims. Esse daqui é um floral verde. Maravilhoso. Maravilhoso. Ninguém acredita, gente, que é um 212. Porque estão acostumados com outro cheiro, né? E esse daqui é muito diferente. Delicioso. E agora vamos ao próximo, que é de Dona Natura. E esse da Dona Natura me rende muitos elogios. E é aquele perfume que eu não estava dando confiança nenhuma e me surpreendeu. Mas antes de mostrar, você já foi conhecer o meu espaço digital, onde eu dou 25% de desconto. Ainda não. E o que está esperando para ir lá fazer uma visita? Está cheio de lançamentos, relançamentos. E a Dona Natura, gente, está fazendo uma super promoção até o dia 4 de 2. Não. 4 de 1 de 2022. Estão dando até 60% em vários itens, tanto da perfumaria, quanto skincare, a parte de maquiagem. Então aproveitem, porque vocês podem utilizar o meu cupom de 25%. Aí você pode comprar produtos com até 85% de desconto. Olha que maravilha. Então aproveitem, se joguem, enquanto esse cupom está valendo, enquanto a Dona Natura está, né, aquela mãezona de braços abertos para você comprar a qualidade e receber na sua casa com frete grátis. Então eu vou deixar aqui embaixo, junto com o meu Instagram, o link clicável do meu espaço digital. E junto com esse link clicável, o cupom com 25% de desconto. E a data até quando, credo, desculpem, e a data até quando estará valendo. Então aproveitem, tá bom? E o perfume maravilhoso que me rende muitos elogios é o Luna Confiante. Não tive nenhuma confiança nele, mas ele me provou que ele tem que ter, tá, agora tu tem que ter confiança em mim, porque eu sou um perfumão. E realmente, na minha pele ele age como um perfumão. E agora vamos ao próximo, e é da Dona Boti. Já indiquei muito esse perfume aqui. E algumas inscritas já deixaram feedback positivo nos comentários. Muito obrigado pela credibilidade. Mas antes de tudo, você tem que ir numa loja e experimentar. Não comprem as cegas. Vão numa loja, experimentem. E aí se você gostar, você compra, tá? Que é o maravilhoso Egeurite. Eu amo esse perfume. Na minha pele tem boa fixação e boa projeção. E o Egeurite, gente, é a versão feminina. O outro, o azulzinho, que é o masculino. Tá bom? Então, maravilhoso. Frutas amarelas, delicioso. A cara do verão. Vamos agora ao próximo, que é de quem? É de Dona Avon. E Dona Avon chega com esse bonitinho, que muita gente torce o nariz pra essa linha, mas é uma linha baratinha da Dona Avon, que tem boa fixação e tem excelentes perfumes. E Mari Ruggi me rende muitos elogios. E vamos agora ao próximo, que é de quem? É de Dona. É um importado maravilhoso. Esse daqui, gente, eu não gosto da versão EDP. A versão Eau de Parfum. Não fica legal na minha pele. Mas a versão EDT, que é a versão toalete. Gente, que maravilhoso. Fixa, exala e ele é maravilhoso. Que esse bonitinho, gente. O Eros Purfame, da Versace, na versão EDT. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu amo. Esse daqui vai virar frascão. Porque na minha pele super fica maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Esse daqui, gente, é um perfume pra quem ama rosas. Se você gosta de um perfume que é extremo de rosas, aquele bouquet de rosas, aquele tapa de rosas, aquela rosa que te deixa até meio zonzo, você vai amar esse perfume. Porque ele é pura e simplesmente rosas, rosas e rosas. E é de uma marca que eu amo, que tem muita qualidade. Muita qualidade, que é a Jafra. Aí você vai dizer, poxa, Thay, eu já usei Jafra há muito tempo. Minha mãe, minha avó, minha tia vendia Jafra. E ainda existe Jafra no Brasil? Claro, gente, existe Jafra no Brasil. Por sinal, vende produtos de excelente qualidade. Então aqui embaixo, eu vou deixar o link clicável do meu amigo e parceiro aqui do canal, que é o Enio. Então se você, de repente, quer conhecer produtos da Jafra, quer conhecer a perfumaria ou a parte de skincare, que tem, né, já que a Jafra é patenteada na geleia real, que deixa a pele da gente maravilhosa, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Basta você clicar que vai aparecer um texto explicando tudo sobre a Jafra, como comprar os produtos da Jafra pra conhecer e também como se cadastrar pra começar, ó, a ganhar um dinheirinho extra vendendo qualidade. Então vai estar tudo aqui embaixo no box de informações desse vídeo, tá bom? E o perfume da Jafra que me rende muitos elogios é o Rose Blossom. Perfume maravilhoso. Eu amo rosas. E esse daqui é puro e simplesmente rosas. E agora, meu povo, vamos ao próximo, que é da Dona Bote. Muita gente vai torcer o nariz, mas ele me rende muitos elogios. Liz tradicional. Tanto é que esse daqui já é meu backup, gente. Maravilhoso. Eu amo Liz. Perfumaço de Dona Bote. E vamos agora ao próximo, que é de quem? É de Dona Eudora. E Dona Eudora chega com perfumaço que deixa rastro e me rende muitos elogios. Perfumaço. Magnifique. Foi um magnífico, realmente magnífico perfume lançado pela Dona Eudora em 2021. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, nesse top, não tem só perfumes lançados em 2021, tá? Tem perfumes que já foram lançados outros anos, mas que me rendem muitos elogios, mesmo não sendo lançamento, tá? Então vamos agora ao próximo. Vamos. O próximo é de Dona Avon. E Dona Avon chega poderosa com perfume que é marcante, que na minha pele fixa muito bem e projeta. E é surpreendente, porque ele é fresco, ele é cítrico. Mas antes de mostrar esse bonitinho, você já foi conhecer o meu espaço digital da Dona Avon? Lá eu te dou 15% de desconto. Vão lá, gente, conhecer. Vou deixar aqui embaixo, junto com o meu, né? Zap. Meu zap, não. Junto com o meu link clicável da Dona Natura. Junto com o meu Instagram. E junto com o link clicável do Enio. Eu vou deixar o link clicável da Dona Avon. Bom, se joguem, aproveitem muito, porque vale super a pena lá. Os descontos são mais baratos do que você comprar pela revista. Isso mesmo. E você recebe na sua casa, né? E pode aplicar o cupom maravilhoso de 15%. Tenho certeza que você vai amar o meu espaço digital, tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo. Então, o perfume da Dona Avon é o Incandescence Enjoy. Esse daqui, gente, já é meu backup, ó. Uso muito esse bonitinho, gente. Eu uso ele à noite, de dia. Qualquer horário que eu queira usar, esse bonitinho eu tô usando porque ele é uma delícia. Na minha pele, super combina com a minha pele. E eu me dou muito bem com Incandescence Enjoy. E agora vamos ao próximo. Próximo. Esse daqui, quando eu senti na loja, eu disse, meu Deus. Que perfume é esse? Maravilhoso. Comprei na versão, gente, de 30ml. Mas é um perfume que eu queria comprar na versão maior. Mas ele vai durar muito, gente, porque é aquele perfume de quatro borrifadas. E ele fixa, exala. E eu recebo muitos elogios. Que é o perfume tradicional, libre, de Yves Saint Laurent. Esse perfume é maravilhoso. Esse meu, gente, é o de 30ml. Vai durar muito, porque ele fixa muito na minha pele. E eu acho ele maravilhoso. Maravilhoso. Delícia. E agora vamos ao próximo e último, que me rendeu muitos elogios. Elogios maravilhosos em 2021. E vamos encerrar dignamente com a dona Natura. Com o delicioso, floral, adocicado, perfeito e mega sensual. E lia ser delicioso, maravilhoso. E na minha pele fixa, projeta, deixa rastro e recebo elogios. Ai, que delícia esse top. Vim compartilhar com todos vocês os 17 perfumes que mais eu recebi elogios em 2021. Vocês gostaram? Então eu quero saber o de vocês. Deixem aqui nos comentários. Eu quero saber qual foi aquele que rendeu mais elogios. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Quero saber, hein? Deixem aqui nos comentários o de vocês. Tchau, tchau.